Você vai perguntar por que eu ainda estou single? Deus, não, eu entendo. Sim, eu entendo. Você quer casar? Os homens não querem casar mulheres que são mais poderosas do que eles. Eu quero beber um molho com você. Charlize Theron e Seth Rogen em We'll do exactly what you were imagining and then you turn me around, slap me on my... Oh, my God! Casal Improvável, hoje nos cinemas. We'll do exactly what you want.